Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfus E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal favorito do Fernando Sorrilhinha Sabia, Buda? Sabia não Sorrilhinha e também o fera das pistas, né? O fera! Hoje falaremos sobre uma essência um tanto quanto nostálgica Porque é das antigas esse sabor aqui Mas é lançamento dessa marca em específico Que se trata de Chocomenta Da Ouro Puro Tabaco Mas só depois da vinheta Então bora lá E por que eu falei que ela lembra de um fumo das antigas? Porque estamos falando desse fumo das antigas Xerazade, você lembra Buda? Naquela Xerazade Xerazade, Chocomenta Das antiguíssimas Pelo menos o que? Muito consumido Uns oito anos atrás? Pra mais? Oito a dez anos Oito a dez anos pra trás A gente consumia muito E na época fazia muito mix com canela também, né? Chocomenta com canela Que por sinal ficava muito bom Muito bom Só que a canela tem que botar um pouquinho a menos Isso não dava muita drenada Como vocês viram no How to Pack O tabaquinho da Ouro Puro Ele é um tabaquinho Eu acho ele bem bonito Que ele é aquele tabaco com corte médio E ele tem aquelas gotículas de melaça por cima Fica um tabaquinho bonitinho E bem fácil de preparar no Rocha Só se você acomodar ali o tabaquinho certinho, bonitinho Tô enrolando, né? Vamos falar de cheirinho logo Ó É pra eu comparar ou não é pra eu comparar, Buda? Pode comparar Tá, eu vou comparar então Pra mim, o cheiro dessa Chocomenta da Ouro aqui Ela me lembra um chocolate mais cremoso E uma menta mais puxada pra essa menta Que a gente já tem no mercado Que é aquela menta mais geladinha A Chocomenta das antigas Ele era aquele cheiro daquele chocolate mais amargo, né? Um chocolate mais... Aquele que dava uma encebadinha no céu da boca Que vocês estão ligados? E uma menta só que Buda Comente mais um pouco aí É o famoso chocolatinho De bolinha Daquelas bolinhas do futebol Exatamente Enceba o céu da boca Cara É o que você falou Essa menta aqui Eu sinto ela um pouco doce Só que diferente das outras Chocomenta Eu sinto ela também gelada As outras eu só sentia a menta doce Sim E mais presença de chocolate Do que... Do que de menta Do que das outras Das outras, exato Mas eu achei bem equilibrado O chocolate que é a menta O chocolate que é a menta, né? Sim Apreciei, apreciei na moral Agora que vocês apreciaram Preciso apresentar o setup de hoje Estamos utilizando Agora duas pecinhas de carvão articoco Rochinho All Black Da Seven Prato A Luz e Zen Zen Invictus Switch Vazinho Gene da MFD E a piteirinha é a Invictus New Long de pra... Plástico É a Invictus New Long de plástico Se você gostou desse setupinho aqui E tá querendo adquirir um Aproveita e entra lá no site Arguilebr.com.br E usa o meu pão Que é Firfs Que já te ajuda com 5% de desconto E o frete grátis O frete grátis 299,90 O frete é grátis Se você comprar um setup igualzinho Esse aqui, ó Já vai de frete grátis pra você Só paga o setup Só paga o setup Vamos lá Falando de sabor aqui agora Tem uma menta doce Só que também gelada Então já logo de princípio a princípio Que você já sente Essas duas mentas Ela docinha, ela geladinha E eu não senti tanto chocolate Eu senti algo mais Abaunilhado Mais cremosinho assim Só que eu não diria que é um chocolate Mano, é chocolate Não Eu senti algo mais cremoso Mas não chega a ser um chocolate É a essência ruim? Não É muito boa Eu fumaria Já fizemos outras análises de ouro aqui Eu gosto muito dessa marca Por final duas mentas Duas mentas, exatamente Duas mentas e a menta arroz Isso, é, exatamente Só que eu acho Que faltou o chocolate O cacau ali Faltou esse chocolatinho Porque se a propósito é comenta Tem um pouquinho mais de chão Tem um baratinho ali, ó Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês realmente gostaram Pô, deixa o like aí embaixo Se inscreve aqui no canal Sessão com o Perfão E ativa aqui, hein Budinha Que é pra ficar por dentro De todos os vídeos Que a gente posta aqui Na Sessão com o Perfão Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau